E aí galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vamos assistir aquela última parte daquele vídeo de falhas no gta que é muito engraçado quem ri perde o desafio então bora dar o play redes sociais tudo na descrição me segue lá no instagram é nóis se você quiser continhas no gta também tá aí na descrição bora dar o play aqui eu lembro que eu tinha eu lembro que nós tínhamos parado nessa parte aqui então bora continuar nossa como é que ele morreu morreu no finalzinho ele morreu mano é na missão velho que burro e morreu também cabaço vai ficar tirando onda aí do amiguinho o cara camisinha saiu do carro velho ou mais caraca tô falando mano tem coisa que não adianta tá tomando bagulhinha aí tem coisa que você só no gta sofá na cagada velho o cara tava bravo ali mano que é isso eu vou bater a cabeça na porta quer ver ué caraca 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 maluco pac Mas aquela é o Godzilla galerinha Osi . . . E aí rapaz Que idiota velho Eita caramba O policial passou do nada mano E aí vai cair no... E morreu velho E caramba Tem alguém batendo na porta? Ai mano Galera lembrando que é um vídeo de 30 minutos Tá? Eu achei em 10 em 10 Lógico que isso foi mais um pouquinho né Um minuto depois eu acho A moto E o NPC Peraí eu não entendi maluco Por que os NPCs tão virando ali velho? Ah Ai Como é que ele rodou velho? Nossa Caramba Eita Ele tava sendo procurado? Nossa Isso aí é top velho Isso aí é top mano Isso aí tava no outro vídeo mano Eu já achei um vídeo assim Ó Uuuuh Surfando Eita caramba Boa Levanta Vai 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 O O O GTA É o humano É muito bu... Que... Uuuuh A sacanagem é policial Só porque Mano Ó cachorrinho Vai Sai 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 De novo, de novo, sai É burro demais também Vai Mano, essas missões do Reich Sempre tem um cabaço Que faz merda, mano Sempre tem uva, não tem jeito Eita GTA muito bom, né, velho Olha lá, os caras estão na missão, ó Qual os caras estão na... O que que esse caminho O que que esse caminho Onde esses caras estão querendo... Tá voindo, velho Boa Caraca, velho Os caras fazem muita merda, velho Olha isso É os mesmos, ó Desde que ela... Olha lá, olha lá Conseguiu sair? Ah O que esse cara vai fazer? BMXXL BMX de gordo Vai BMXXL Oh, gordinho Vai Oh Oh, manobra Rampou E aí Boa Ih, rapaz Oh, manobra Oh, gordinho Oh, gordinho Vai cá em cima Oh, louco Vai Oh, louco, velho Vai Oh, louco, bicho Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E é nóis Tamo junto Fui Foi Fui 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 Obrigado.